Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A trama teve uma reviravolta louca, cara. O Sam mentiu para o Drake. Aquela fuga da prisão foi tudo uma mentirada. Vocês podem conferir isso no episódio anterior da série. Eu vou deixar a playlist da série aqui na descrição. A Helena mandou um esquilama bunda aqui. Me ajuda a subir a escada? Que escada, Helena? Calma aí. Ainda estou olhando a sua marca de bunda ali que você deixou. Vamos lá. Caralho, está pesado, hein, filho? Que isso? Mas a Helena é cabulosa, cara. Sempre ajudou muito. Bora. E ela, pelo que ela falou ali, ela roubou o carro dos caras. A gente tem que chegar até eles. Não, faz tempo que está aqui? Na ilha? Há algumas horas. Você viu a colônia? Eu vi. Lá de cima. Incrível, né? Eu não fiz o passeio completo. Eu estava querendo achar você comigo. Certo. Isso aí, Henry Drake. Casou com a mulher certa, cara. Olha aqui, galera. Uma água corrente. Mais uma vez eu tenho que falar para vocês que quando eu abro um capítulo novo, eu acabo me surpreendendo com a beleza do lugar. E aqui não está de... Caralho, olha essa árvore, velho. Cacetada. Aquelas árvores centenárias. A bicha enraizou para tudo que é lado. Também com um riozinho passando embaixo ali para... Entre aspas, alimentá-la. O que foi, Helena? Vamos fazer os diálogos secundários aqui. Beleza. A Helena pelo menos já está por dentro da história verdadeira, né? Já que o Drake também mentiu para ela. Que tal, porra? Caralho, os caras construíram um elevador, cara. Imagine. Com as ferramentas e os recursos da época, né? Construir uma coisa dessa no meio da floresta. Realmente, os caras não estavam para brincadeira, não. Está lá. Alenta-se o carro. Só tem que chegar até lá. E aí, o que você acha? Qual foi o que? Está porra. Vamos lá, Drake nadando de boas. A gente tem que chegar lá em cima. Agora... Bora desenvolver alguma coisa aqui para a gente fazer isso. Aparentemente, não tem nenhuma pedra. Então, a gente tem que buscar algo alternativo. Deixa eu ver essa bagaça aqui no meio. Ó, tem um troço para a gente usar o pitão ali. Mas o Drake não alcança. Eu vim dali. E aí, Helena? Alguma sugestão? Porque eu não estou achando bosta nenhuma atrás da cachoeira. Não tem nada. Deve ter alguma coisa por aqui. É, também acho. Ih, caralho! O bicho mergulhou de cabeça, velho. Foi daqui que eu vim? Ah, tem uma escada aqui, mano. Vamos lá. Eu posso te dar um impulso. Ótimo. Não tinha vista. Não, mas não foi daqui que eu vim? Como eu não vi isso? Calma aí, Helena. Eita, porra. Caiu. Acha que tem outra forma de subir? Ah. Olha, tem um caminho aqui. Então, segue aí, Helena. Vai ver o que que... Você pode me ajudar aí, porque... Tem uma passagem por ali. Tenta achar algo que eu posso almoçar. Tá. Eu achei uma coisa. Pera aí. Então, me dê essa coisa. Boa. Valeu. Então, agora a gente pode usar isso aqui pra subir ali, né? Mas... Como é que eu vou puxar essa bosta? Tem que pular na água? Vamos lá de novo. Ah, tá. O gancho, velho. Vamos lá. Vamos puxando. Puxa, Drake. Puxa. Vamos colocar ele emparelhado aqui. Olha que maneiro, cara. Puxa, Drake. Puxa, Drake. Tá fraco? Caralho. Vamos puxar aqui de cima, então. Caraca, emperrou o bagulho, velho. Vim. Vim. Acho que já dá, hein. Será que dá? Deixa eu ver se já dá. Acho que já dá, já. Vou soltar o barato. Ixi, não dá. Ah, mas dá pra gente empurrar agora também. Ai, caralho. Pronto, agora tá perfeito. Caixa, árvore, beleza. Vou colocar o pitão. Ai, caralho, tem que subir pra lá, fi. Ô, Drake. Pra cá. Isso, filhão. Ó. Porra, Drake, sobe? Ele não pula. Depois que você aciona o pitão uma vez, ele não pula. Então você tem que acionar o mais alto possível. Tá, porra. Aí, belo salto. Nada mais. Parabéns, Dante. É uma garota assim. Idiota. Vamos, te encontro do outro lado. Não, velho. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Gancho. Pitão, pitão. Vamos subir, Helena. Pera aí. Por aqui. Nate, consegue a só uma saída? Parece sem saída. Talvez o elevador ainda funcione. Duvido. Ele tem 300 anos. Tem o desgaste do tempo. Vai saber se isso sequer já funcione. Tá. Tá funcionando, velho. Eu não confiaria muito, não, mas... Ah, eu vou ter que pular nisso. Beleza. Que legal. Então, vamos esperar subir. Pra esquerda. Meio arriscado isso aqui, hein, maluco. Mas vamos lá. A gente já passou coisa pior. Ó, visual sempre bonito. Não importa onde você esteja. Pedra molhada. Eita, caralho. Vamos lá, Drake. Segura a onda aí. Ih, rapaz, o pitão. O pitão é meio arriscado. Pronto. Opa, tô escutando uns caras ali. Não, 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 não. Ai, caralho. Já me viu. Ô, ô. Pendula, Drake. Puta que pariu. Que isso, maluco? Tá bom. Mandou bem. Não foi nada. Tá bom, Helena, tá bom. Mandou bem pra caramba. Então, pra que lado tá o carro? É mais fácil achar de um lugar alto. Certo. Boa ideia. Tá, então... Bora arrumar um lugar pra subir. Aqui, ó. Ai, caralho. Errei o pulo. E eu dei se ela desce também. Pelo menos a gente tá fazendo exercício, né? É bom da gente subir também, que a gente consegue ver o visual de uma parte mais alta. Ih, rapaz. Olha só a merda, hein. Já vi um, dois, três... Caraca, maluco. Tá cheio de gente. Quatro, cinco... Cacetada, maluco. Tem gente pra todo lado. Ó, tem um cara com uma sniper lá em cima. Um atirador. A área é aberta. Caralho, escorreguei, velho. Não, não, não. Não me vê, não. Não me vê, não. Segura a onda aí, Drake. Segura a onda aí. Caraca, já quase fiz cagada. Tem nada aqui, não. Tem nada aqui, não. Como de costume, a gente vai tentar começar com a abordagem stealth. E se der merda, a gente muda uma abordagem mais Chuck Norris. Puta que merda, ousadia pura, moleque. Peguei um. Vamos lá. Eu queria vir por esse lado aqui, porque como tem um atirador de elite aqui... Eu queria eliminar ele logo. Exatamente. Bom, isso aqui não tá com rifle de precisão, não. É um... É um rifle de mira. Mas não é um rifle de precisão. Deixa eu pegar aqui rápido. Não deu. Não deu. Ah, o cara tá lá em cima, ó. Marquei. Isso. Tá lá em cima, tá olhando pra cá. Pega rápido, Drake. Essa que eu quero, essa que eu quero. Essa aqui tem mira. Eu gosto bastante dessa arma. E eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que a visibilidade deles de lá pra cá tá melhor... Do que daqui pra lá. Então eu vou dar a volta. Eu vou tentar, pelo menos. Caraca, maluco. Que loucura. Vai logo. Isso, Drake. Isso é Esparta. Toma, filha da puta. Caraca. Que isso, cara. Não, Drake. Vem cá, cara. Vem cá. Vem, cara. Vem cá. Não tem nada aqui, não. Vem ver a vista. Olha que bonita. Vem cá. Ah, isso. Vem, 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 vem. Ah, mas o outro tá ali. O outro vai ver, velho. Tem o outro lá de cima também. Ah, quer saber? Foda-se. Peguei. Não tem nada. Tá tudo certo. Se o amigo sumiu, acontece. Ih, tinha outro ali em cima, hein. Eu tava vendo só o da direita. Tinha outro na esquerda. Olha a cagada feita. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar pular aqui. Vai, 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 vai. Boa. O pior é quando você tá vendo um e não está vendo o outro. Eu queria tanto eliminar aquele cara do... É, vale tentar. Dar a snipe lá em cima, mano. Ih, rapaz. Tem um bombado aqui. Olha a merda, maluco. Será que a gente consegue jogar ali pra baixo? Vem, vem, vem. Vem pra cá, neném. Vem pra cá, neném. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vem, vem. Vai, jogou. Isso. Lindo, lindo, lindo. O blindado já foi. Agora, a gente pode roubar o carro também e sair em disparada. Mas o problema é a quantidade de disparos que a gente vai levar, de tiros que a gente vai levar nessa disparada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar eliminar um pouco mais aqui. Eu achei que o cara ia virar pra mim. Tomou a bicuda. Eu não vou pegar sniper, não. Eu vou me manter com essa aqui. Eu gosto bastante dessa arma. Vamos descer. Tem dois que eu tô vendo, pelo menos. Tem esse aqui e o outro que vai virar logo. A gente tem que enrolar rápido. Vai, vai, Drake. Boa, linda, 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 linda. Agora tem aquele safadão ali. Eu vou esperar ele dar mais um mole. Tudo bem que ele já tá de lado ali. Mas vocês sabem, né? Quando você vai, o cara vira. Então, não custa nada a gente esperar mais uns segundinhos aqui. E pegar o bonitão. Agora já dá. Agora tá tranquilo. Toma. Foram todos? Ah, não. Tem um ali. Caralho. Teve um inscrito aí que falou pra eu tentar limpar uma área totalmente stealth. Porque geralmente quando eu tento limpar stealth, dá uma merdinha ou outra. Cai em cima dele. Hum. Que porrada, maluco. Limpamos. Consegui. Vambora. Um inscrito falou pra eu tentar fazer uma abordagem completamente stealth. Conseguimos aí, galera. Você viu alguma saída? Caralho bloqueado. No acima. Tem uma abertura perto da cachoeira. Putz. Vamos lá. Jipão 4x4 também. Então ele vai ter que aguentar. Aqui a saída e vamos lá. Opa. Caraca, mano. Simples, né, Helena? Tem um elevador lá na frente. Caralho. Olha, olha. Olha. Por que o Rafe Adler quer o tesouro do Avery? Ele não precisa de dinheiro. Ele quer a glória. Não quer ser conhecido como o cara que só é rico por causa da herança. Desistir não é uma opção pra ele. O Rafe é perfeito pra Shoreline. Ele precisa da força bruta e ela do dinheiro. Preciso? Eles parecem bem das pernas. A Shoreline se envolveu em guerras civis que não renderam o esperado. A Nadine é doa bagunça do pai. Ela deve contar com isso pra poder voltar pro jogo. Caralho, galera. Olha só. Eu tava esperando o diálogo acabar. Pra gente dar uma olhada aqui nesse lugar. Olha isso aqui, cara. Eu lembro que a gente revistou essas cachoeiras quando a gente tava no alto da torre. Aquela torre que explodiu. E agora a gente tá aqui em frente a elas. Uma água corrente. Que loucura, cara. Esse jogo é espetacular. Agora a gente tem que achar um caminho. Pra gente prosseguir. Acho que aqui dá, hein. E a gente tem que chegar até aquele elevador que eles avistaram que tá lá na frente. Nossa senhora. Vamos ter um certo cuidado aqui. Deveria, né, Helena? Puta merda, hein. Então por que você acha que o Sam não veio logo até você? Depois do Rafe tirar ele da prisão. Acho que ele queria juntar as pistas que o Rafe tinha sobre o Avery antes de cair fora. E ainda precisava de tempo pra criar aquela história do alcaçaco. Cara, mas se eu tivesse prestado atenção... Olha como é que eu sou vida louca, véi. Ainda bem que o carro ele é guerreiro, cara. Aguenta o tranco bonito. Que engenhoca maluca. Eu acho que o carro cabe a mim, hein. Tomara que essa funcione também. Quase que eu caí, velho. Vamos lá, vamos ter que... Tá, uma gaiola ali, parece que é a gaiola do elevador. A gente vai ter que pôr o carro ali. Beleza, então... Tá, vamos dar uma olhada. Deixa eu descer pra dar um bisu aqui. Cara, meio arriscado, hein, mano. Que lugar bonito, mano. Que lugar foda. Não tem problema. As engrenagens não estão presas a essa roda hidráulica. Será que dá pra acertar? Precisamos subir pra conferir. Sobra pra quem? O Joe Ecolino. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. Ah, rapaz, ó. Aprendei a corda do carro aqui, hein. Então façamos isso. Caraca, o lugar é cercado de cachoeiras de todo... De todo tipo de volume de água. Pachoeiras com mais abundância. Ah, caralho, tem que pegar aqui o... Zé. O que é que isso faz? Vamos descobrir. Vamos lá. Aquela rézinha básica. Ah, isso não funcionou. A roda hidráulica parou. Isso ajuda muito. Acabei. Vamos tentar outra coisa. O que é, rapaz? O problema é que a roda hidráulica, ela para? Ah, tem outra aqui, ó. A roda hidráulica, ela para. Só que você tem que continuar acelerando aqui para poder fazer ela ficar parada. Então, não adianta. Acho que a gente vai ter que chegar lá primeiro. Não, Drake, porra. Deixa eu desconectar a corda. Desconecta. Eita, nóis. Tá bom, Drake. Vou lá desconectar então. Meu Deus. Pronto. Puxa. Bora. Vou pegar, vou passar aqui logo. Nossa, a Helena tomou o volante ali inesperadamente. Já saí, cara. Puxa aí. Se eu tivesse ficado ali, eu acho que ia dar problema, hein? O que que achou? Acho que agora dá para subir. Valeu. Caixa. Já vi que é para a gente pôr aqui. Agora eu acho que a gente vai chegar em cima. Vamos ver se ela vai continuar no volante ali. Ou se a gente vai ter que descer. Mas aí eu acho que vai parar aquela... Aquela roda. Vamos ver. Até agora não. Vou subir mais. Preciso de um elevador para arrumar o elevador. Balançada bem arriscada aqui, hein? Ó, o pitão chegou a dar uma raspada ali, né? Com o peso do Drake. Ó, a Helena já até botou o bagulho ali, ó. Que isso, ó. Vida louca. Vamos lá, deixa eu ir logo. Boa, boa. Trabalho em equipe. Está melhor que o Sam, hein? Está ajudando mais que o Sam, hein? Eu vou soltar o guincho agora. Ok. Vou fazer carro no elevador. É uma boa. Vamos nós. A gente vai conectar essa engrenagem ali. Show de bola. Caraca, p... Ih, rapaz. Pera aí, já está subindo o bagulho. Estou tentando, Helena. Calma aí. Não, 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 não. Sobe, sobe, sobe. Olá. Oi. E agora? Acho que eu preciso... Ah, desce pra lá. Tá, vamos lá. Está subindo. Cuidado aí. Ih, rapaz. O chão se protege atrás do carro. Vou tentar enganar eles. Caraca, daqui mesmo que eu vou ter que matar esses caras? Dá de sacanagem. Caraca, tem muitos caras, maluco. Você é louco, cachoeira. Ih, eles estão quebrando a gôndola. Gôndola, é. Uma gôndola. Sei lá. Ah, a gaiola. Caralho, o bicho jogou uma granada, velho. Não, não. E agora? E agora? Caralho. Que pariu. Que isso? É de trás? De onde é isso? Eu posso até descer daqui. Posso até descer daqui, parece, mas... Ah, Verme. Não, atrás não, né, Verme. Atrás não, Verme. Porra. Carrega, Drake. Carrega, Drake. Puta, fiquei sem cover. Caraca. Eles vão fazendo... Será que dá pra subir? Ah, dá pra subir por aqui, hein. Eles vão fazendo movimento lateral, cara. Ô, tá porra. O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Filha de uma égua. Ai, fiquei sem... Fiquei sem munição de pistola agora. E agora? Fala pra mim. Agora fodeu, maluco. Não! Caralho, quase que liam merda. Não! Era pra pular na gaiola, velho. Porra, Drake. Fiquei sem munição de pistola, me ferrou. Ah, dá pra gente subir por aqui também, ó. Caralho! Calma aí, velho. Que que é isso? Que loucura esses malucos, cara. Tem outro. Tá de cima. Olha só que puto, mano. Não dá pra gente subir aqui. Ah, vai tomar no rastro, cara. Porra. Olha só, cara. Que puto. Atira nele também, Helena. Porra, tem como, não? Você vai me fuder. Olha só, vai me fuder. Ô, Helena. Vaca. Olha só, cara. Vamos, Drake. Vamos pro outro lado aqui. Ah, tomar no cu. Caraca, maluco. O cara tá de cima. Não tem como acertar. Que bosta. Vamos lá. Essa merda que eu tô, vai subir ou não vai subir? Isso que eu quero saber. Tá. Tá. Tá, tá atirando incessantemente. Tá subindo. Tá subindo bem aos poucos, mas tá subindo. Vocês viram isso? Vocês viram, né? Dá pra subir aí, Drake? Por favor? Isso. Obrigado. Vamos lá. O bagulho vai subindo lentamente. Tá aqui o merda, velho. Deixa eu... Cara, são cinco... O cara tá atirando de Rocket? Não, tá de sacanagem, velho. Calma aí. Não, não. Sai, 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 sai. Vamos sair daqui. Segura. Cara, você tá atirando de Rocket Launcher, cara? Vai se fuder. Acabou a munição. Ô, caramba. Eu vi já, Helena. Só que eu não posso fazer nada com o cara me dando tiro de Rocket. E não morre o desgraçado. Vamos lá. É isso aí, galera. É isso aí. Sem pistola. O que que eu vou fazer sem pistola? Fala pra mim. Granada. Já destruíram o possível cover que eu poderia usar aqui. Granada. Tá. Eu vou pular pra... Não dá pra eu pular pra trás mais. Granada. Vamos lá. Vou tentar sair daqui. Eles vão me matar porque eles estão... Em um número muito grande. Eu não tenho granada ali nenhuma. Eles têm a vontade. O que que é isso, mano? O que que é isso? O que que é isso? Olha o meu corpo indo. Caraca, maluco. É, galera. Ficar sem primária ali não é o melhor não, hein? Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Vou pegar a Baroque. Primária não. Na verdade é a pistola, né? Que isso, velho? Tem um cara de Rocket aqui, velho. Tem um cara de Rocket. Calma aí. Deixa eu matar esse vagabundo logo. Cadê você? Tá aqui. Calma aí. Deixa eu me recuperar. Tinha uma Baroque ali atrás. Consegui acertar o cara, mas não há tempo de vetar a granada dele. Beleza. Bota a cara aí. Quem botar a cara vai tomar. Tomou. Mais uma granada. Bomba. Isso aí. Tomou outro. Tem um cara de Shotgun. Mais granada. A gente desce. Um tiro de Baroque. Acertou? Nem deu pra ver, cara. Agora... Olha só o que os caras são malandros. Eles flanqueiam. Vão pela direita e esquerda. Onde dá? E o cara meteu outra granada. Tá certo. Tá certo, miserável. Cara, para. Um segundo. Só um segundo de atirar. Isso. Obrigado. Um segundinho de atirar. Faleceu o bandido. Vamos passar aqui pro lado direito. Ih, caralho. Tem uns caras atirando na Helena, mano. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Por onde, meu velho? Ah, aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, que a Helena tá sofrendo um ataque. Chega rápido. Vamos, Drake. Vamos, Drake. Vamos, Drake. Vamos, Drake. Subiu. Caralho! Ufa! Que loucura! Você está indo bem. Depois de tudo, preciso descansar. Bem, definitivamente merecido. Galera, que loucura, cara. Dica aí, hein. Quem chegar naquele lugar, evita de ficar sem munição de pistola ou de SMG. Agora a Helena já tá de butuca no tesouro, né, Helena safadinha? Vamos lá. Vamos seguir o caminho aqui. Já viu, né, galera? Você que tá começando a jogar, não chegou naquela parte ainda, fica ligado que a munição de pistola ou de SMG, seja lá que a forma que você tiver de uma mão só ali, vai ser extremamente útil. Caralho, essa corredeira aqui é cabulosa, hein? O carro não tá passando, não. Vamos mais embaixo. Correnteza aqui muito, muito, muito forte. É sério que a gente vai ter que atravessar isso aqui mesmo? Então vamos. Caralho, caramba, vai, 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 vai. Caraca, maluco, é isso mesmo? Estamos chegando. Você não lembrou de trazer outra muda de roupas, né? Lembrei. Que bom. Estão no avião. Que ruim. Parece que o caminho é o caminho aqui. Vamos lá, Drake. Desfaz o jogo. Isso. O problema é, é meio, meio difícil você conseguir manobrar o carro com a correnteza te empurrando, né? Tá, o carro ficou meio travado. Olha só, cara, ele tem dificuldade pra subir, olha que maneiro. Vou sair com o carro ali. O carro ficou meio travado, mas eu acho que dá pra gente tirar. Vamos tirar de frente. Saiu, boa. Tracionou. A represa. Dá pra passar pela comporta. Tá, então... Deixa eu arrumar um jeito de subir. Parece que é o único caminho viável aqui, né? É, a gente vai chegar aqui na lateral. Temos que abrir a comporta da represa. Ah, vamos nós. Vamos lá. Força, Drake. Drake, não adianta. Tá trancado. Ok, eu vou tentar o outro. Bora passar pro outro lado, então. Agora, será que se a gente... Ih, rapaz, tá caindo. Vai, 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 rápido. Será que o volume de água atrás dessa represa aqui é muito forte? Sei não, hein. Vamos lá. Não. Foi de boas. Vamos abrir. E ver o carro que encontra do outro lado. Caralho, o carro ficou em cima da pedra, maluco. Beleza. Que loucura. Vamos lá. Represa fechou? Fechou. Então não há mais caminho para voltar. A gente tem que pular aqui nessa bagaça. Uma lama, uma lamaçal aqui. E lá vamos nós. Oh! Droga. Não deu. Quase. Preciso de mais velocidade. Hum, olha aqui, ó. Tem um caminho aqui por cima. Então a gente vai usar aquela descida ali pra gente pegar mais velocidade. Bacana. Tentar acertar bem retinho o carro. Voltou na reta. Acelera, Jesus. Acelerou. Pulou. Boa. Ah, conseguimos. Ah, parece surpresa. Talvez um pouco. O carro está difícil de tracionar aqui, hein. Muita lama. É pra cá mesmo, cara? Que loucura. E isso, subimos. Foi. Bom, agora é botar esse bicho pra funcionar, né? Um moinho de água aqui. E aí, me dá uma ajudinha aqui. Dá uma força aí, Helena. Droga. Eu seguro. Vai pegar o carro. Ih, rapaz. Tem que apertar aqui. Esforça, Drake. Força. Bem arriscado. Subir nesse elevador. Levando-se em conta o tempo que esse bagulho está aqui. Mas vamos lá, né? Não tem outra alternativa. É isso aí. É tudo ou nada. Tá subindo. Bom sinal. Olha, cara. Parece um cartão postal. É libertário. Venha apreciar a bela paisagem e participe de tiroteios mortais. Afinal, por que você mudou de ideia? Você disse que quase não voltou. Bom, eu não podia ir embora porque você estava em apuros. E sabe, tem o lance dos votos de casamento. Caraca, maluco. Os piratas. Esses piratas não estavam de brincadeira não, hein? Os caras escolheram simplesmente o lugar mais bonito da face da terra para fazer a cidade deles. Ok. Olha, mesmo que você pense que está me protegendo, você não tem o direito de me trancar. Não importa o que seja, você deveria vir até mim para a gente resolver o problema. Juntos. E equipe. Eu sei. Eu sei mesmo, só que... Eu, eu, eu... Quer saber? A gente precisa focar. Vamos deixar isso para depois. É, não é hora de DR agora, não. Próxima parada, New Devil. Começou a musiquinha agora, galera? Olha só, vou ficar quieto para a gente ouvir. Só olha o visual e escuta. Cara, que foda. Tivemos um daqueles momentos épicos do jogo, né? Quando começou a musiquinha ali, já lembrei do The Last of Us. Quando começava a musiquinha assim, aqui viria uma... alguma coisa... fantástica. Um lugar muito foda esse aqui, cara. Ah, vamos... Tem uma... Um rio aqui, cara. Olha. Não! Caraca! Vamos lá. Vamos lá. Que merda. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Vai para fazer nada. Vai para o canto, vai para o canto. Tô tentando botar... Ali. Podemos escalar aquelas pedras. Pula, Helena. Vai, vai. Consegui. Vamos. Hum. Hum. Ó, tem um gancho ali, hein. É agora, hein. É agora, hein. Vai, Drake. Vai, Drake. Cacetada A árvore tá caindo, velho Puta merda, é pra balançar ou pra subir? Vai, Drake, pelo amor de Mais uma, mais uma, mais uma, vai Segura a árvore, segura a árvore Mãe natureza, segura Pulou, Drake Subiu Te peguei Bom, o carro já era Vamos Não tava tentando te proteger É que, é que eu prometi que não faria mais isso na vida Nós prometemos É, mas eu não cumpri E não te contei porque Eu tinha medo Medo de quê? Perder você Acho que eu tava Me protegendo Sabe? Temos muito pela frente ainda É Vamos em frente O momento Casal do Drake ali Na hora que eu ia falar, cara Que o volume dessa água aqui Era absurdo Dessa cachoeira O carro simplesmente caiu Ainda bem que a gente conseguiu se virar ali Pelo menos estamos do lado certo É Isso teria acabado mal Galera, o nosso episódio aí já tá chegando Acho que nós Na casa dos 50 minutos Eu vou ver se O capítulo acaba logo aqui em frente Se o capítulo não acabar logo logo Vou ter que encerrar o vídeo aqui, galera Porque o vídeo tá longo pra cacete Eu até perguntei pra vocês Se vocês ligavam de De ter alguns vídeos um pouco mais longos e tal Vocês falaram que não Mas também muito longos Acaba Complicando pra eu fazer o upload Que é muita porra Isso aí, Helena Isso aí Acaba complicando pra eu fazer o upload Já falei pra vocês aqui Que a Minha internet não é muito boa Infelizmente Aqui onde eu moro ainda Não chega uma internet muito boa Então Pra upar vídeos grandes Às vezes demora uma madrugada inteira Às vezes não Demora uma madrugada inteira Então eu evito de fazer vídeos Muito, muito longos Mas beleza Vamos tentar chegar aqui No final do Do capítulo Porque chegando no final A gente pode Começar o próximo episódio Do início do capítulo também Ixi Maria Bom, jogando pelas roupas Eram colonos Talvez tenham brigado Não Eu acho que não Olha como estão dispostos É, você tá certa Estão empilhados Ou foram jogados contra a parede Já estavam mortos Quando foram trazidos pra cá É uma vala comum Empilharam os pobres colonos Cala que imagina Você puxa numa Você puxa numa gaiola E ficar ali ao relento Até morrer Que loucura Pô Helena Eu tava vindo pra cá Pra subir E você me obrigou E vamos ter que pular Na gaiola do cara Não tem jeito Desculpa Com todo respeito Vamos lá Não tem jeito Filhão Chega que subir na sua Na sua gaiola de morte A ponte aqui Que a gente tentou Atravessar E não deu muito certo Eita caraca Cacetada Galera, seguinte Chegamos aqui No novo capítulo do jogo Eu vou parando aqui O nosso episódio E vamos continuar Exatamente Aqui de onde paramos Cara Que lugar Sinistro Muito obrigado Por vocês terem assistido Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like São extremamente importantes E até a próxima E valeu